Ok, meus queridos, a Dilson Zirade de novo, saindo aqui da rua João Kiss, João Kiss em Caieiras, a Dilson Zirade, DJ a Dilson, a tour hoje em Caieiras, sexta-feira, dia 7, 7 de julho, de agosto, né? Próximo aí é Dia dos Pais, são 15 horas em São Paulo, 15 horas e 4 minutos, é isso aí, câmbio positivo, hein? Estamos saindo pegando agora aqui, esqueci o nome dessa avenida grandona aqui, é uma avenida bem grandona, chamada Presidente Tancredo Neves, Presidente Tancredo Neves, e vamos que vamos, câmbio positivo, identifique, sinave 517, legal já o Vila Tereza lá, meu, legal Vila Tereza, hein? Pessoal gente boa, lá na loja do Açaí, barbearia do William, barbearia do William também, e é isso aí, vamos que vamos, daqui a pouquinho eu tô de volta, é a tour, agora em Caieiras, um abraço. Música 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 Música